Fala pessoal aí do canal, beleza? Estamos aqui de volta com mais um vídeo pra vocês Essa pescaria gente foi feita no barco Capitão Gringo Né? E o Clésio aí Pegando aí várias caranhas aí gente, caranha gigante mesmo Pescaria aqui no Parcel dos Reis Pescaria foi o dia 28, 28 de junho Pessoal botou pocano mesmo, viu gente? Só peixe gigante rapaz, só peixe grande, viu? Então curta o vídeo aí gente, curta o vídeo, deixa o like Compartilha com os amigos O pessoal aí que não tá inscrito ainda no canal Se inscreve no canal pra ajudar a gente aí, tá bom? E o nosso vídeo ficar relevante pro YouTube, beleza? E assiste o vídeo até o final aí, tá bom? Aquele abraço e vamos de vídeo Olha o tamanho pessoal Ao vivo e a cores É coisa ali E aí Clésio, o que você fala pra rapaziada? Que pescador! Pescarionato! Olha pessoal! Primeiro aí ó Chegamos aí no ponto, já tava mano Olha a caranhona grande hein Linda, 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 linda Calma aí Tinha 27 de junho Sexta-feira Ao vivo Chama! Chama o gringo Que vem! Uhul! Olha o Reninho aí E aí Reninho? É nóis? Beleza! Chama! É nóis, vamos acabar com tudo hoje Olha o que tá escrito ali rapaziada Olha o nome ali ó Chama! Valeu, tamo junto! É que é que é farma! Deus abençoe! E aí Clésio, mais uma? Mais uma? É grande! Mais uma, caranha? É grande! Aí galera, mais uma aí ó Continuação aí ó Dia 28 aí ó Sexta-feira Mais uma bitela aí ó Tem uma grandona na caixa aí E aí mais uma aí Tá vindo aí ó Olha! Ó a vara, ó a vara Meu Deus! Se quebrar a vara Ela mostra pro André né Clésio? Ao vivo Vai na manhã Clésio Vai na manhã Clésio Vai na manhã, vai na manhã Ela vai banhar Olha o Reninho aí ó E aí cremosinho? Vai na manhã Vai na manhã Clésio! Clésio acho que ele vai ir Hoje se ele não infartar Não infartar mais não Já pediu ajuda aí Me ajuda, me ajuda, me ajuda Olha a vara! Olha! Olha isso! Nossa! Parece que a vara vai quebrar no meio Aí, aí Toma a linha dela Toma a linha dela De novo, de novo De novo Mais uma, mais uma Mais uma Vai na manhã Vai na manhã Já subiu Boiou ali ó Boiou ali ó Olha pessoal! Mais uma grandona aí ó Mais uma grandona rapaziada Mais uma caranhona aí ó Olha aí pessoal! Mais uma! Ah! Mais uma mano! Essa é grande velho! Olha o tamanho dessa Reninho! Meu Jesus amado! Ah essa tem mais de vinte quilos hein! Olha só! Essa daí meteu a cara nas pedras pra caramba Nossa! Cara a coisa... E aí Reninho! Clésio! Parabéns Clésio! Com tudo! É nóis meu parceiro! Capitão gringo é ou não é? É aqui ó! Jogaria que é farma! Vem! Onde o tamanho dessa caranha rapaziada? Essa tem uns vinte quilos hein! Coisa mais linda do mundo aí ó! Ao vivo! Mais uma! Segunda Clésio! Escapou já duas já né? Dá pra ser quatro! Eita! É hoje! É hoje! Olha pessoal! Coisa linda! Olha só! Essa é grande! E aí Reninho? Essa é grande! É nóis? É nóis! Tá tendo! Tá tendo? É o que tá tendo! Valeu! Olha rapaziada! Estamos chegando na pescaria aqui! Olha o Clésio aí ó! E aí Clésio? Conhece o Perninha? Machador de caranha? Ah! Creparma na água! Olha Reninho! E aí Reninho! O que você fala? Conheio pra mim! Olha rapaziada! Só as brutas ó! Uma, duas, três, quatro... Só as brutas, Clésio? Nossa! Cavala na queda no Todd! Aquele cara é rata não mano! Aquele cara é rata não mano! Aquele cara é mesmo mano! Olha rapaziada! Chegamos agora aí ó! Olha ó! Fora que perdeu aí ó! Cê é louco! Estouro! Vem com nós! É Reninho! Vem com o que Reninho? Pode vir! Pode vir! Nós agarante! Chama! Aí ó! Aqui foi eu hein! Olha aí João! Mostra aí pra galera! Mostra aí! Chovona! É rapaziada! Boa, boa! Aí ó! Valeu galera! Aí sim hein! Aí rapazes! Estouro! Aí ó! Estouro! Estouro!